Música Quando eu era cavaleiro Nas viagens sem mão Com o empilhão Olhos tristes perto do chão Linda flor Por entre a serra Sem beleza sem rival Sem minérios Sem feitos natural Viaja sem mão Nas patas do meu cavalo E quem sabe Nesse atalho Eu aviso Seu lugar E a viola Com banheira Chorando Pra te alegrar Oh Atalho Deixou a coelha Deixou-se que Viva Viaja Seu lugar Viaja Mas na parte do meu cavalo E quem sabe Deixou-se que jamais Viva Viaja Seu lugar Viva 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 Nossa canção Música 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 Que o céu Música 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 É igual que você agora, que eu vou logo a ver E a caixão, vai galera As batalhas do meu cavalo Que sabe neste etágio Que eu abenço o seu olhar E vai entrar agora Volta, volta, volta Volte aí